Música Fica de flor e não guarda o chão 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 Não é só o meu amor, não é só o meu amor E a gente pode mudar a minha voz Não é só o meu amor, eu sei o que eu vou fazer O que é que eu tô rindo? É 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 o que é que eu tô rindo? Ei, 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 ei. Onde é que eu ia lá, que eu ia lá. Ei, 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 ei. Eu vou te dar a mais a arrepender.